A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, nós encerramos o capítulo 7, que falava sobre evolução e hereditariedade. E esse capítulo foi recebido em Uberaba em 5 de fevereiro de 1958. Hoje, vamos começar o capítulo 8, que tem como título Evolução e Metabolismo. Esse capítulo foi recebido em Pedro Leopoldo, no dia 9 de fevereiro de 1958. É interessante que esse aqui foi recebido por Francisco Cândido Xavier, olha só. E no anterior, foi André Luiz usando o médium Valdo Vieira. Então, Evolução e Metabolismo, e ele começa com o subtítulo falando, Suprimentos da Vida. Observamos a chegada dos princípios inteligentes do mundo e a sua respectiva expansão, assim como um exército que, para atender às próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Então, ele remonta agora a chegada do princípio inteligente à nossa terra, colocando dos suprimentos. E a gente tem repetido para a nossa meditação acerca disto. Deus, quando dá a tarefa, dá o recurso. Deus, quando dá a atividade, dá o recurso. Só que esses recursos, e a gente viu ao longo desses sete capítulos, eles têm que ser buscados, construídos, pesquisados. A coisa não é oferecida assim, conforme se fala vulgarmente, de bandeja, né? Com facilidade, não é assim, não. Tem que ser buscado, né? Então, eu vou ter que usar, e já que o princípio é inteligente, o desenvolvimento da inteligência vai se operar exatamente nessa busca de recursos, que, em princípio, é extintivo, é a vida extintiva, que esse guia é seguro. Mas, quanto mais a gente vai evoluindo, vai sofisticando o gosto, vai sofisticando a vontade, o conhecimento vai chegando, a gente vai usando o nosso livre-arbítrio nessa busca de recursos. E ele continua nos esclarecendo, dizendo, Primeiro, as bactérias lavrando o solo para que as plantas proliferassem, criando a atmosfera adequada ao reino animal. Então, foi o primeiro, a gente já viu em capítulos anteriores esse processo. Depois, das plantas, aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. E, em seguida, ao animal, surge o homem, plasmando os valores definitivos da inteligência para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude. Então, é essa sequência perfeita. É esse cuidado perfeito. E a gente, muitas vezes, e eu repito isso, meus amigos, trabalha em nós a ideia da autoestima, da menos-valia, da baixa autoestima, que é tão bem trabalhado pelos nossos queridos, no ouvindo você, muitas vezes até no próprio debate, trazendo essa questão, né? Nada dá certo, a vida está inadequada, as situações não são as mais favoráveis, e aí eu acabo até colocando determinadas culpas na minha vida. Aí, sabe por que boa coisa eu não fiz? A gente até que fala, né? Já joguei pedra na cruz, é porque isso, aquilo, aquilo outro, como uma justificativa para a minha inadaptação. Mas a gente vê, ao longo desse desenvolvimento natural, que é o desenvolvimento da lei de Deus, que os organismos se adaptam. Os seres se adaptam. E se adaptam por quê? Porque a misericórdia divina, a lei de Deus, coloca os suprimentos para a vida. Então, nenhum de nós está desprovido do que é necessário para a vida. E aí eu sei que na cabeça de muita gente pessoa se deusa, mas e a fome? E essas pessoas que não têm o necessário? O necessário do outro está nas nossas mãos, está na mão daquele que pode se movimentar. Então, aquela criatura, aquele ser, ele vai desenvolver a capacidade de buscar, de pedir, muitas vezes até desenvolver na humildade, e o outro vai exercitar o altruísmo, o desprendimento, para que não falte o necessário a seu irmão. É nesse pensamento que vamos caminhando para o segundo item, em que ele chama de fases progressivas do metabolismo. E aí a gente vai ver um pouquinho aqui o que é, afinal de contas, essa questão do metabolismo. O que ele está se referindo quando fala em metabolismo? Vamos lá observar no nosso Zé Marques Mesquita, elucidário de evolução em dois mundos. Metabolismo. Conjunto de fenômenos químicos e físico-químicos no organismo através dos quais se faz a assimilação e a desassimilação das substâncias necessárias da vida. Alguns de nós, principalmente as meninas, sabem dessa questão do metabolismo lento. Ah, eu vou fazer a atividade para acelerar o metabolismo, ou vou mudar a alimentação para acelerar o metabolismo, que estou tendo problemas com isso. Ou muitas vezes até quando o metabolismo está acelerado demais, então há de haver um controle, quer dizer, da assimilação e a desassimilação de substâncias. Então, André Luiz nos fala assim, em todo o reino da natureza, o elemento espiritual aprende a nutrir-se e a preservar-se. Então, nutrição e preservação existe lá no vegetal, existe no animal e no nosso aminal também. Por milhares de séculos, repete as operações da fotossíntese ou assimilação clorofiliana no Império Verde, pela qual consome energia luminosa e elabora matérias orgânicas, desprendendo o oxigênio indispensável à constituição do ar atmosférico. e recapitula as operações da quimiosíntese em formas autótrofas. Lembra o que é autótrofo? É aquele que é capaz de produzir o próprio alimento. Como sejam certas claves de bactérias que se utilizam da energia química para viver através da oxidação de compostos minerais. Então, e ele fala milhares de séculos, viu, gente? esse aprendizado, essa repetição por milhares de séculos. Por isso está fixado. Está fixado porque houve a consolidação do aprendizado, né? Através da experiência, através da vivência. Gradativamente, no domínio vegetal, assimila os mecanismos mais íntimos da respiração, absorvendo o oxigênio e eliminando o cais carbônico pelos estômatos e pneumatódios, cutícula e lenticelas, de moda conduzir o oxigênio sobre as matérias orgânicas para a formação dos produtos de desassimilação e projeção de energia. Vamos ver novamente. Estômato é uma pequena verdura na epiderme das plantas superiores, né? e que tem a função de regular o intercâmpio de gases com a atmosfera, bem como eliminar a água. Lenticela é uma pequena abertura na casca dos vegetais que permite as trocas gasosas formada de células com aspectos de cortiça e pneumatóideos. Vamos ver o que é pneumatóideos. Elemento que participa como órgão de função respiratória nos vegetais. A gente tem o nosso pulmão, né? E eles têm um organismo que é semelhante. E aí vamos ver o que é a cutícula. Aliás, cutícula a gente sabe bem, né? Fina camada que recobre externamente a epiderme do caule primário e das foras do vegetal que contém uma substância chamada cutina. Então, gente, é essa elaboração lá no reino vegetal. já tem uma organização e ele está falando aqui da questão da respiração, da questão dessa assimilação das matérias orgânicas, do oxigênio para a formação de produtos, né? Da desassimilação e projeção de energia. Vamos guardar essa palavrinha hoje? Energia. e lentamente e em meio de esprovido de matérias orgânicas, como acontece com as nitrobactérias, as sulfobactérias e as ferrobactérias e aqui eu não vou nem ver, nitrobactérias são aquelas que tem como a alimentação o nitrogênio, né? É ferrobactérias, ele vai falando aqui, é capaz de acumular o ósseo de ferro, a ferrugem, né? Muitas rasidas de ferro foram formadas para a ação dessas bactérias e o sulfo, a sulfobactéria, aquela, com certeza, que está ligada a enxofre do protoplasma, né? E é muito comum essas bactérias nas fontes termais, aquelas fontes sulfurosas, né? Ferroginosas. Quando a gente vier para aquela região de Minas, a gente tem nas estações das águas a oportunidade de experimentar essa beleza dessas fontes. Então, André Luiz começa a nos trazer bem, que é lentamente, então, passando por essas matérias, com a nitrobactéria, que só quer se responsar pela respiração do solo, né? Para a questão do nitrogênio no solo, as sulfobactérias, as verobactérias, etc., aprende também a oxidar, respectivamente, o amoníaco ou os nitritos, o ácido sulfídrico e o ócito ferroso. Então, olha o aprendizado, olha a experiência sendo acumulada. em semelhantes atividades infinitamente repetidas, habilita-se ao ingresso no reino animal, onde, em estágios devolutivos mais nobres, se matriculará na técnica da elaboração automática dos catalisadores químicos, com a faculdade de transubstanciar matérias orgânicas complexas e recursos assimiláveis. Então, é assim, gente, é do simples para o complexo. E, às vezes, nós não pensamos a nossa vida assim. Nós não pensamos em trabalharmos as etapas. Muitas vezes, ficamos ansiosos pelo produto pronto, pelo resultado, sem pensar que, na nossa própria trajetória, na própria trajetória evolutiva do ser, foi etapa a etapa, passo a passo, degrau a degrau. E isso, demorando centenas de milhares, milhares de séculos, é muito tempo mesmo. Então, amigos, estamos aqui estudando pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, a obra Evolução em Dois Mundos. Estamos no capítulo oitavo, em que André Luiz denominou Evolução e Metabolismo, e estamos no sub-item que ele fala sobre as fases progressivas do metabolismo. E ele continua a nos explicar assim. Milênios transcorrem para que, então, consiga adestrar-se nas diástases diversas, como sejam as proteases e as ímanes entre os fermentos hidrolisantes e decomponentes. Vamos lá ver o que é diástases. A gente já viu, mas a gente vai e vem. É um fenômeno produzido por células vivas, por seres vivos, microscópicos ou por glândulas, que decompõem os alimentos e a matéria orgânica. Então, vamos dizer assim, diastrolizar seria decompor essa matéria orgânica. Proteases, vamos observar aqui. Protease é uma enzima proteolítica, isso é, é uma enzima capaz de separar proteínas, transformando em outras substâncias. E a palavra prótide é de protídeo que tem a ver com proteína. zimanase ou zima zimanase enzima quer dizer um fermento solúvel produzido pela levedura a qual é capaz de promover a fermentação alcoólica. Então, aqui a gente está vendo que é todo o processo digestivo esse processo digestivo que tem como objetivo também através da assimilação das substâncias necessárias nos dá energia. Energia. É esse o grande objetivo. É claro que na nossa civilização é a medida que a gente foi crescendo e como eu falei ainda há pouco foi sofisticando o gosto a gente é muito raro comer só para ter energia. Quase sempre a gente busca o prazer tanto que os companheiros que trabalham mais na questão da nutrição eles nos ensinam a educar a criança. Quando a criança fala eu estou com fome quero por exemplo chocolate aí a gente pergunta você está com fome ou está com vontade de comer o chocolate? porque a fome é quando dá aquele vazio aquela necessidade de energia em que a criatura começa até a ficar fraca mesmo e aí ela precisa se nutrir e nessa hora para a fome o pratinho de feijão com arroz está excelente excelente mesmo vai dar a proteína indispensável se a gente quiser coloca lá o legume tudo isso está tudo certinho ali mas a vontade de comer já vem com uma outra questão que é a característica do desenvolvimento que é a paixão e a paixão leva a gente a gula a gula em que eu como desnecessariamente muitas vezes até sem saber o que eu estou comendo é um outro aspecto que a gente tem aprendido muito nessa situação é assim é desembrule menos e descasque mais é isso porque muitas vezes você não ingere um alimento você ingere um produto não é uma comida de verdade é um produto que está ali muitas vezes ultraprocessado tudo isso agora observa olha o jogo da paixão com uma aparência muito bonita muito bonita a embalagem muito bonita também muitas vezes um cheiro muito agradável que desperta mexe com nossos sentidos e a gente acaba muitas vezes ingerindo uma substância que a curto médio ou longo braço pode nos trazer problemas seríssimos porque o organismo ele foi programado para fazer esse trabalho que está aqui digerir enzimar assimilar ou desassimilar as enzimas são preparadas para alimento foi essa a nossa história foi alimento quando a gente começa a colocar coisas diferentes a gente gera um prejuízo gera um prejuízo vemos na nossa própria natureza a tristeza da vida marinha o que acontece para o habitante do mar o que está ali é alimento então ele come e aí a gente joga plástico a gente joga embalar papel joga embalagem algumas situações e ele acaba o que? comendo só que o organismo dele o organismo ele não é planejado para processar aquele tipo de substância que está ali não é a especificação dele aí o que acontece o animal muitas vezes cria doenças cria doença é prejudicado porque não está seguindo o caminho natural e muita gente às vezes acha que seguir o caminho natural é retroceder mas a gente está vendo que seguir o caminho natural é a gente começar a pensar naquilo que se faz quando eu penso naquilo que eu faço eu começo a usar meu livre-arbítrio de uma forma mais saudável e vou construir a semente do destino um destino melhor um futuro melhor um futuro com menos complicações é essa a proposta do entendimento do estudo do conhecimento então a gente teve milênios para que a gente tivesse se adestrado nisso quer dizer o nosso organismo ele passou milênios se adestrando a fazer o que é certo a produzir energia e continua André Luiz falando a crisálida da consciência inicia-se dessa forma na fabricação de prótides glúcides lípides e outros meios de nutrição aprendendo igualmente a emitir hormônios de crescimento e vitaminas diversas nos círculos das plantas a gente viu ainda há pouco mas não custa a gente voltar para ver a questão do prótide que é o protídeo a proteína não é? Glúcides a gente já viu também isso mas não vale de novo o glútex é o nome genérico dos carboidratos e dos glicosidos empregado como alimento carboidratos são os açúcares presentes nos organismos animais e vegetais glicosidos são substâncias capazes de se decomposar em glicose açúcar e outra substância que a gente sabe que dá uma energia né? Temos o lípide que é o lipídio grupo de substâncias graxas que possuem propriedade análoga das gorduras e óleos animais e vegetais né? Lípides lipídio já falei desculpa já vi trocando e outros meios de nutrição então esses elementos todos existem na natureza nosso organismo foi preparado ao longo de milênios para processá-los e o resultado do bom funcionamento disso é o que? A produção de hormônio de crescimento e vitaminas diversas no ciclo das plantas então é isso o resultado é bom quando as coisas funcionam de acordo com as leis naturales e com a natureza é bom por isso que é importante até a gente aprender a ouvir o nosso organismo muitas vezes há um debate que às vezes passa a ser até um tanto agressivo desrespeitoso quanto a alimentação carnívora ou não como é que é isso e associando isso à evolução na verdade é cada um ouvindo o seu organismo se a criatura começa a perceber que ela é ingerindo lá uma quantidade de carne a digestão fica difícil o estômago fica pesado ela não consegue até nem pensar começa a dar sonolência tudo isso é sinal que alguma coisa não vai bem porque o objetivo da alimentação é dar uma energia né agora tem outras pessoas que às vezes não ingerindo aquele tipo de alimento ele sente feito uma fraqueza alguma questão assim porque ele até não sabe combinar os outros elementos então ele precisa é só pra gente não entrar assim em julgamentos em discussões porque o grande é ganho de tudo isso é o autoconhecimento é a gente aprender a se ouvir é a gente aprender a se respeitar é a gente aprender a ver o que que eu preciso para buscar exatamente o que eu preciso para um bom desempenho na minha vida e ele encerra esse item fases progressivas do metabolismo dizendo assim não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se expostam nas formas rudimentares da natureza mas também os centros vitais do corpo espiritual que obedecendo aos impulsos da mente se organizam em moldes seguros com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica oriundas das fontes vivas de força que alimentam o universo então no círculo da forma temos o nosso corpo físico no círculo do perispírito do nosso corpo espiritual obedecendo aos impulsos da nossa mente a gente consegue absorver essa vitalidade cósmica esse fluido cósmico universal de que somos constituído e que na verdade alimenta todo o universo que nesse final de programa a gente possa respirar profundamente dizendo assim eu sou filho de Deus eu estou bem o fluido cósmico universal está me nutrindo para a realização do melhor muita paz amigos a rádio rio de janeiro apresentou programa estudo das obras de andré luiz son no no sí no 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 é no Música